O Socorro O Socorro estava na lagoa Socorro, Socorro A espera do peixe pra pescar Socorro, Socorro Nesse dia a pesca não deu boa Socorro, Socorro Chegou sete Socorro pra se coçar Coçar, Socorro Torne-se coçar É um só coçó pra sete Socorro coçar É um só coçó pra coçar sete Socorro São sete Socorro pra um só Socorro coçar Coçar, Socorro Torne-se coçar É um só coçó pra sete Socorro coçar É um só coçó pra coçar sete Socorro São sete Socorro pra um só Socorro coçar O Socorro O Socorro estava na lagoa Socorro, Socorro A espera do peixe pra pescar Socorro, Socorro Nesse dia a pesca não deu boa Socorro, Socorro Chegou sete Socorro pra se coçar Socorro, Socorro O Socorro estava na lagoa Socorro, Socorro A espera do peixe pra pescar Socorro, Socorro Nesse dia a pesca não deu boa Socorro, Socorro Chegou sete Socorro pra se coçar Coçar, Socorro Torne-se coçar É um só coçó pra sete Socorro coçar É um só coçó pra coçar sete Socorro São sete Socorro pra um só Socorro coçar Coça, Socorro Torne-se coçar É um só coçó pra sete Socorro coçar É um só coçó pra coçar sete Socorro São sete Socorro pra um só Socorro coçar Coça, Socorro Torne-se coçar É um só coçó pra sete Socorro coçar É um soco só pra coçar sete socor São sete socor pra um só soco coçar Coçar, socorro, torne-se coçar É um soco só pra sete socor coçar É um soco só pra coçar sete socor São sete socor pra um só soco coçar Coçar, socorro, torne-se coçar